O Avelê 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 E tem que ver a nossa bem-fechinha, E tem que ver a nossa bem-fechinha. A esperança, e com o ventre, E na estragem, não vai soltar. Mas, irmão, e esperança, E com o ventre, e com o ventre, E com o ventre, e com o ventre aproveitar. Tua beleza, meia dor, meia dor da terra, meia dor de coração E a letra é ela saber do que, pois embora sem ação E a letra é ela saber do que, pois embora sem ação Saudade, ai, ai, que dor, foi maldade, é o teu generado que passou, foi maldade, que saudade, ai, ai, que dor, foi maldade, eu te deixo revelar que passou, foi maldade, que dor, foi maldade, eu te deixo revelar que passou, foi maldade, eu te deixo revelar que passou, hoje em dia eu venho lá, alegria dos tempos atrás, hoje em dia eu venho lá, alegria dos tempos atrás, com a pedra folia, nunca pode usar, há muita saudade, a lembra dos tempos atrás, se não tivesse, tem processo na idade, eu não teria saudade, a minha mocidade, que dor, foi maldade, a minha mocidade, a minha mocidade, a minha mocidade, a minha mocidade, que dor, foi maldade, eu venho lá, alegria dos tempos atrás, hoje em dia eu venho lá, mas hoje em dia eu venho lá, alegria dos tempos atrás, E a nossa vida em sua variedade Vem sempre vitória, a morte é a rezar a idade Mas saímos o que chega, tendo derrotado Cantaremos com alegria, ganhar todo mundo sabe Sorrindo e sem te fazer, mas o comigo é saber Ganhar todo mundo sabe Sorrindo e sem te fazer, mas o comigo é saber Sorrindo e sem te fazer, mas o comigo é saber Sorrindo e sem te fazer, mais o meu amido sabe Sorrindo e sem te fazer, mas o meu amido sabe Foi caído e não saiu jamais, a incolvidência que me tratou de mim. Foi caído e não saiu jamais, a incolvidência que me tratou de mim. Sua vida, estrela, seu paixão e ré, é um monte de tira bem. Foi caído e não saiu jamais, a incolvidência que me tratou de mim. A praça ordem não, não acabou 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 a praça ordem não, 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 acabou a praça E não a chave chorar, que não faz mal Com dor, eu quero alegria Vai ter e sai de noite de dia Com dor, eu quero alegria Vai ter e sai de noite de dia Precisa de fazer um bom carnaval Para o povo saber o que nós vamos abrir Para o sangue está todo virado Para o solitivo e clau e rindo O céu, o nome e o meu mar Na nossa história tem o louco pra vagar E o herói pra despedir Na nossa história tem o louco pra vagar E o herói pra despedir Meu caro melhor e o meu mar Vai passar, vai passar Meu caro melhor e o meu mar Vai passar, vai passar E aí Vai, vem, assim é o nosso amor, vai, 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 vem, assim é o nosso amor. Onde tu pôs-te embora, onde sou eu quem vou, onde tu pôs-te embora, onde sou eu quem vou, amarei, amarei, vai, vem, assim é o nosso amor. Onde tu pôs-te embora, onde sou eu quem vou, amarei, amarei, vai, vem, assim é o nosso amor. Oh Deus, vou-te embora, hoje sou eu quem vou Oh Deus, vou-te embora, hoje sou eu quem vou Oh Deus, vou-te embora, hoje sou eu quem vou Oh Deus, vou-te embora, hoje sou eu quem vou Oh Deus, vou-te embora, hoje sou eu quem vou Oh Deus, vou-te embora, hoje sou eu quem vou Oh Deus, vou-te embora, hoje sou eu quem vou Oh Deus, vou-te embora, hoje sou eu quem vou Oh Deus, vou-te embora, hoje sou eu quem vou